Olá pessoal, bem-vindos ao canal Vem cá de salve todos Antes de tudo, se inscreva aqui no canal, aperta o sininho, dá as notificações por não perder nenhum vídeo E vamos lá E gente, pra quem não sabe Esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal E pra você que não insere, se inscreva, aperta as notificações por não perder nenhum vídeo E vamos lá Eu tô aqui num jogo Oli É muito legal, eu gosto Vamos lá, vamos lá Ai, isso aqui é muito difícil Gente, eu tô aqui no jogo Oli E é muito top, gente, esse jogo Agora tá sendo um dos meus jogos favoritos E eu tô aqui no time azul Gente, olha que fácil deles Pra mim é fácil, né? Mentira, gente, é muito difícil Como que eles vão fazer? Ai, não, é só ficar Tá legal, gente, tá com 30 pontos E gente, eu vou dizer, como sempre, né? Eles foram de dois e a gente vai ter que ir de quatro Aqui, gente, fica tudo em vilaininho, gente Ai, não Gente, que raiva Ai, o ruim team Mas tudo bem Faz parte Perder, ganhar Vamos lá, gente Agora eu sou do time vermelho Né, Ju? Gente, eu tô aqui com a minha amiga Tô aqui com a minha irmã Julia, pra quem não conhece Gente, é novo aqui no canal, né? Eu acho que já que foi uma menina Agora vai ser Agora vai ser, Ju Nossa, gente Esse é fácil É só pular É, Divi, tá pra pular? Pula Ai, gente É pra vocês Os lentes É muito legal esse jogo Eu amo Se vocês querem mais desse vídeo no canal Já deixe o seu like E se inscreva aqui Vamos fazer uma meta de like, Ju? Sim Pra começar, só 10 mil likes Não, gente 5 mil likes Tá bom 50 likes Pode ser? Os lentes Bastante, bastante Chuva de like Pra mais vídeos desse tipo Pro canal E vou falar aqui, gente Não sei se eles falam Vou ver se eles ligam, né? Vou falar assim Tô gravando pro meu canal Vamos lá Tô gravando pro meu canal Vem da or Sei lá que elas vão Vem da or Não tá, gente 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 Não sei Não tá Hoje Amém, gente Minha cachorrinha Gente Gente Estou aqui muito feliz Estou aqui muito feliz Aaaaaaah Gente Olha o tanto de gente Ei, gente Eu vou falar assim Se inscreve no meu canal, hein? Eu vou falar assim, ó Se inscreve no canal, hein? Gente Gente Gente, aqui é a minha cachorrinha Inscreve no canal Inscreva Inscreva O nome é O nome é Vamos ver se eles desnotam, né? O nome é É Vem Com Gi Santos Vem com a Gi Jansson Oi Oh, meu Deus Oi, Feta Gente Gente Eu chamo Eu chamo a minha Cachorra de preta, gente Porque ela é muito pertinho Gente Aqui eu estou no time azul Vamos lá, gente Vamos lá O time azul Gente Vamos lá 3, 2, 1 Gente Eu sou muito ruim nesse jogo Eu sou Admito Sou muito ruim Nesse jogo Eu não estava no time vermelho Então Porque você foi da minha vez Espera aí O jovem de minha irmã está aqui Jogando Mas eu vejo Espera Gente Está sendo muito legal esse vídeo Eu gostei muito Quando foi sua vez Eu dou E gente Esse jogo Eu também gosto Por causa que Tipo Eu tenho que fazer Muitas coisas E trebilhistas Essas coisas Gente Onde que eu estou? Estou flutuando Ai Vamos lá Mais um Gente Então Eu vou terminar o vídeo Aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Então Até o próximo vídeo Tchau Super beijo Um super beijo E até o próximo vídeo Se vocês querem mais vídeos desse tipo Já deixe 50 mil likes Gente 50 mil Tô ficando doida 50 likes E se vocês Bater essa meta Eu trago Muitos e muitos Tchau